MULHERES E HOMENS TEM CÉREBROS DIFERENTES? NARUHODO PODCAST PODCAST PRA QUEM TEM FOME DE APRENDER EU SOU KEN FUJIOCA EU SOU ALTAÍDE SOUZA E HOJE É DIA DE QUÊ? FUTEINS E ULTEINS E HOJE É DIA DE CURIOSIDADE NO NARUHODO, ALTAÍDE TEM DIA QUE É FÚTIL, TEM DIA QUE É ÚTIL HOJE É MAIS FÚTIL OU MAIS ÚTIL? ACHO QUE É ÚTIL, VIL? ACHO QUE DÁ PRA AJUDAR A DESMISTIFICAR ALGUMAS COISAS QUE AS PESSOAS FALAM POR AI TÁ CERTO A PERGUNTA DE HOJE, ALTAÍDE VEM DE UM OVENTE UM ILUSTRE OVENTE VEM DA LEILA GERMANO 29 ANOS, QUE É PUBLICITÁRIA É CEARENSE, MAS MORA EM SÃO PAULO CAPITAL OBRIGADO LEILA E A PERGUNTA DELA É UMA PERGUNTA RECORRENTE NAS RODAS DE CONVERSA DO DIA A DIA, ALTAÍDE A QUESTÃO DE SE A DIFERENÇA ENTRE OS CÉREBOS E O FUNCIONAMENTO DO CÉREBRO DE HOMENS E MULHERES AO LOMGO DA VIDA O QUE A CIÊNCIA JÁ CONHECE SOBRE ISSO, ALTAÍDE? UMA COISA IMPORTANTE AQUI É MENCIONAR QUE TEMOS POUCAS CERTEZAS EM RELAÇÃO A ISSO TEM MUITOS TRABALHOS SOBRE DIFERENÇAS DE, ESTRUTURA MENOS MAS DIFERENÇAS DE FUNCIONAMENTO DA CIRCUITARIA CEREBRAL EM HOMENS E MULHERES E ISSO É BEM ESCLARECIDO A GENTE TEM DIFERENÇAS E COMO ISSO AFETA AS DIFERENÇAS COGNITIVAS AS DIFERENÇAS COMPORTAMENTAIS ENTRE HOMENS E MULHERES JÁ VI ALGUMAS REVISÕES JÁ ESTUDEI ANTERIORMENTE VARIAS COISAS SOBRE ISSO QUE SÃO BEM INTERESSANTES PORÉM, EU VOU DEIXAR CLARO AQUI O QUE A GENTE TEM, ENTRE ASPAS COMO MAIS CERTO, CONSENSUAL PORQUE EM CIÊNCIA NÃO TEM CERTEZA E O QUE ESTÁ EM DISCUSSÃO AINDA ENTRE DIFERENÇAS ENTRE SEXOS NÃO ENTRE GÊNEROS E ISSO JÁ É UMA DIFERENÇA IMPORTANTE EU VOU FALAR DAS DIFERENÇAS BIOLÓGICAS PORQUE A DIFERENÇA FÍSICA BIOLÓGICA ELLA GERA UMA DIFERENÇA NO COMPORTAMENTO E GERA TAMBÉM UMA DIFERENÇA NO GÊNERO MAS O GÊNERO É A EXPRESSÃO DO COMPORTAMENTO E ISSO TEM UM IMPACTO DE OUTRAS VARIÁVELS AMBIENTAIS TAMBÉM ENTÃO O QUE VOCÊ VAI FALAR AQUI TEM A VER COM O ESPÉCIME MACHO E FÊMIA ISSO, O SEXO BIOLÓGICO E NÃO TEM A VER COM O GÊNERO E MUITO MENOS COM ORIENTAÇÃO SEXUAL ISSO, COM O OBJETO DE DESEJO DA EXPRESSÃO DO AFETO SEXUAL ISSO SÃO ENTIDADES DIFERENTES ASPECTOS DIFERENTES Eu vou falar bem da parte hard mesmo Antes de você entrar num aspecto mais científico Eu vou fazer algumas perguntas de leigo aqui pra você Claro, por favor Por exemplo, a primeira pergunta é Mulheres e homens têm cérebros de tamanhos diferentes? Não E o tamanho tem a ver com capacidade cognitiva Ou inteligência ou algo do gênero? Não, também não Só pra ilustrar isso Como o tamanho nominal do cérebro Não tem a ver com a capacidade cognitiva É muito raro, já foi notificado Até onde eu li dois ou três casos Em que você tem crianças que nasceram Pequenininhas E com cerca de um ano Elas começaram a ter surtos de epilepsia muito graves Elas tinham vários eventos de epilepsia todo dia O caso que eu lembro que saiu na Lancet Acho que em 2007 Não, 2004 Era um caso de uma menina de dois anos Que ela tinha epilepsias Ela tinha 200 eventos de epilepsia por dia Ou seja, ela não fazia nada Ela só vivia em surto com epilepsias E aí fizeram um exame Identificaram o foco Que era no hemisfério esquerdo Como ela tinha dois anos Era muito jovem Menos de dois Um ano e pouco Eles fizeram uma cirurgia Eles tiraram metade do cérebro Então ela ficou com metade do cérebro Com dois anos Se você fizer hoje Se eu pegar o que? E abrir a cabeça dele E tirar metade do cérebro dele Ele morre Mas com uma criança de dois anos Se você tira metade do hemisfério Não é nem metade do hemisfério Você tira um hemisfério inteiro Hoje ela é normal Tem o QI normal Escolaridade normal Indo pra universidade Faz tudo Coordenação motora Tranquilamente Tranquilamente Por quê? Porque o cérebro tem uma grande facilidade Tem uma grande capacidade de plasticidade Então com exceção do tálamo Que é a área do cérebro mais primitiva Também chamada de cérebro reptiliano É um nome mais antigo Com exceção do tálamo Onde no tálamo as funções De cada área são bem definidas O resto do neocórtex Que é a parte de cima Que é aquele capacete do cérebro Que fica em cima As funções não são bem definidas Quando você nasce É como se fosse um computador Surpreendente mesmo Inclusive tem pesquisas em que você tenta desenvolver computadores que tem essa habilidade De realocar informação dependendo da situação, da qualidade do hardware Então não é no tamanho nem na capacidade do cérebro em si Mas há diferenças Há diferenças Então, por exemplo No início, quando as crianças nascem Se nasce um menino e uma menina Eles têm o cérebro igual Eles vão se desenvolver igual As diferenças começam mais notadamente a aparecer A partir da puberdade 10, 11, 12 anos Que aí você começa a ter os hormônios de diferenciação sexual Esses hormônios atuam no corpo Então você tem modificações no corpo E também no cérebro Então o que se tem como consenso? Que o cérebro de meninos e meninas, crianças, são iguais Demanda muito mais da estimulação Então se você estimular um menino e uma menina Eles se desenvolvem igual Porém, quando chega a puberdade, 10, 11 anos O começo da produção dos hormônios No caso do menino, a testosterona e da menina O estrógeno e a progesterona Podem começar a influenciar certas áreas do cérebro Agora é a parte que tem-se a discussão Mas tem muitos trabalhos É uma área bem interessante de ser estudada Quando você diz que tem discussão Tem menos consenso Até mesmo no universo científico Isso, sim Tem muita discussão ainda por acontecer Tem alguns trabalhos interessantes nesse sentido Por exemplo, o efeito do estrógeno Nessa fase E mesmo na fase posterior Da adolescência tardia, adulta e tal Nos jovens adultos O efeito do estrógeno na memória Se você comparar uma moça de 15 anos E um menino de 15 anos A moça tem mais estrógeno Porque ela é uma mulher Se ela está se desenvolvendo normalmente Esse estrógeno tem um impacto Sobre a qualidade da memória que essa mulher tem Não o grau da memória Não é que ela memoriza mais coisas Mas a qualidade da memória é diferente O que as mulheres lembram e os homens São coisas diferentes Então se você conta uma história Ou mostra um vídeo Para um menino e uma menina Adolescente E depois faz um recall Dessa memória As meninas tendem a lembrar De coisas diferentes dos meninos Elas lembram de mais detalhes Do que os meninos, por exemplo? Ou não necessariamente? Porque isso também é uma coisa Da sabedoria popular É Que as mulheres se lembram mais de detalhes Do que os homens Não é bem relacionado a detalhes não Na verdade as mulheres O termo técnico é chamado Recall episódico Elas lembram mais do contexto Por exemplo Se você mostra um vídeo Que é uma história Elas lembram mais dos detalhes da história Porque elas imaginam mais os personagens Elas tem mais empatia com os personagens Nessa fase Os meninos são mais centrados Na localização das figuras No caso do vídeo Então ele lembra do personagem Mas ele não lembra muito bem quem é Ele lembra o que está fazendo Ele lembra o senso de movimento As meninas lembram mais das características Dos personagens Sim E isso é muito mais forte na adolescência Então por conta da ação dos hormônios Você tem características de memória diferentes Então as meninas tem mais Recall episódico Elas lembram mais do episódio E os meninos lembram mais das tarefas Que os personagens fazem Certo Então é assim que eles definem os indivíduos As características dos personagens da história Uma outra coisa interessante Das características que começam na adolescência Da diferença entre a cognição de meninos e meninas As mulheres tem muito mais facilidade De reconhecer faces Então por exemplo Tem um experimento bem legal Que era assim Você faz meio que um jogo da memória Você mostra fotos de bebês Todos são bebês Sei lá 20 fotos de bebês Num cartão Cada cartão é uma foto Você mostra todas as fotos pra mulher Depois você vira os cartões E aí ela tem que formar os pares Pra ver quem que é igual As fotos que são iguais Como num jogo de memória mesmo Isso, num jogo de memória Só que com fotinhos de bebês E as meninas têm uma facilidade Elas recordam mais E terminam o jogo mais rápido Que os meninos E elas também têm uma facilidade melhor Pra tarefas verbais Por exemplo Lembrar de sinônimos Então eu falo uma palavra Feliz Que sinônimos tem? E aí você dá um tempo Um minuto A pessoa fala quantos sinônimos Ela lembra As meninas vão um pouco melhor Que os meninos Entendi Ela tem mais repertório Se lembram de mais sinônimos Mais palavras Então isso é importante Não é repertório Talvez o repertório seja igual Mas o recall é maior Ah tá Ela se lembra mais Do repertório que tem É Ela lembra mais do repertório Já os meninos Eles têm uma maior facilidade De execução de tarefas Então por exemplo Se eu der um jogo E esse jogo é uma tarefa Você tem que preencher Uma linha Você tem que preencher Um papel Pintando só os quadradinhos pretos Então tem vários quadradinhos Tem que pintar os quadradinhos pretos Ele faz mais rápido Nessa execução de tarefas repetitivas Ver padrões Coisas assim Certo E também os meninos Na adolescência Eles têm uma melhor Habilidade visuo-espacial Então por exemplo Se eu mostro um dado E na sua frente Tem o número 1 Aí eu pergunto pra você Qual o número Que vai estar na face oposta Do outro lado do cubo Né Esses movimentos De rotação mental Que você tem que fazer Uma rotação mental De uma forma geométrica Os meninos vão melhor Aí um ponto importante Não se sabe Assim Tem evidências De que mostram Que meninas Adolescentes Vão melhores Em algumas tarefas E meninos em outras Mas não se sabe O papel da cultura nisso Assim Tem alguns trabalhos Que mostram Ah Eu fiz isso em outro país Eu fiz na China Não deu bem assim Então ainda tem muita discussão Sobre o peso Ah tá Ainda não se tem certeza Se essas conclusões Valem pra qualquer tipo de cultura Isso Exatamente Então não se sabe ainda São estudos prioritariamente feitos Nos Estados Unidos Estados Unidos e Europa Na Europa tem bastante França, Alemanha No Brasil tem um pouco Os estudos no Brasil Eles corroboram um pouco Os estudos europeus e americanos Tem umas pequenas diferenças Mas não são diferenças gritantes Até onde eu sei Mas ainda são estudos em aberto Agora Tudo isso acontece Durante a puberdade Durante Próxima puberdade Durante a adolescência E depois disso? Então Tem um trabalho muito legal De 2014 Que fez uma corte Fez um estudo longitudinal Acompanhando as pessoas E ele acompanhou grupos de pessoas Dos 20, 21 Até os 80 Então é uma corte muito longa Durou 60 anos 50, 60 anos Sem dúvida Foi um trabalho muito legal Deve ser caríssimo o estudo desse Pois é Acho que era um estudo inglês Então foi financiado pelo governo inglês Por bastante tempo Eles têm uma política bem interessante Nesse sentido E aí eles mostraram Que esses efeitos Que acontecem na adolescência Eles se mantêm Quando as pessoas são jovens adultos Então Se a puberdade Começa com 11, 12 anos Se você continuar verificando a pessoa aos 20 Pegando pessoas com mesma escolaridade Isso é uma coisa importante Sei lá Meninas têm uma melhor facilidade De reconhecer rostos Não quer dizer Que você não vai ter meninos muito bons Para reconhecer rostos Claro Isso vai depender Das variações individuais Você tem uma expressão individual Do comportamento Não é que por exemplo Ah, eu sou muito bom De reconhecer faces Logo eu sou uma menina Parou Sabe Para de falar bobagem E às vezes No seu processo de vida Você pode entrar Por exemplo Numa faculdade Que força você Por exemplo Eu sou uma menina E entra numa faculdade de engenharia Eu tenho que treinar Mais habilidades visuospaciais Então eu vou desenvolver isso E em pouco tempo Ela vai ter isso desenvolvido também Exato Então esse é o papel Do aspecto cultural Como que a cultura regula isso Então o que se acha É que essa diferença acontece No começo da puberdade Vai se mantendo Se a pessoa não tem Um treinamento específico E dura em média Até 10 anos depois Então se você pegar Pessoas de 30 anos Homens e mulheres Mais ou menos 30 anos Essa diferença Caso não tenha nada Na história de vida Que force você A aprender outras habilidades Com 30 anos Ainda continua essa diferença Então por exemplo As mulheres com mais facilidade Para reconhecimento de face Reconhecimento verbal E os meninos Para habilidade visuospacial Posteriormente Passando os 30 40 anos E essa diferença Começa a minguar E aí começa a ficar igual de novo Eles começam a ficar Cada vez mais parecidos Mais parecidos Volta a ser criança Como era Exato Como era na infância Também Mais similar É Agora É possível sim Afetar externamente Essas capacidades Com certeza Não Por treinamento Ou mesmo por variação individual Você pode pegar dois meninos Um é muito bom Em habilidade visuospacial Outro não Aí que entra um ponto Muito importante Que é a diferença entre Sexo biológico e gênero E gênero não tem nada a ver Com escolha de objeto sexual Que é diferente Que é opção sexual Então dentro do sexo Biologicamente Você tem homens Machos e fêmeas Homens e mulheres Quando você fala de gênero Aí é o comportamento Sobre esse sexo biológico E aí você pode ter Muita variabilidade A variabilidade é infinita E essa variabilidade infinita Condiciona também A escolha de objetos sexuais A escolha de parceiros E tudo mais Que é outro papo E o desenvolvimento cognitivo Ele independe disso Ele não tem a ver Com a definição de gênero E nem com a definição De opção sexual Isso vem muito depois O desenvolvimento cognitivo É algo que vem antes E a escolha Do que você vai fazer Com isso Vem posteriormente Isso Isso é importante Diferenciar também Que a habilidade cognitiva E inteligência São coisas completamente diferentes Sim O que é o senso comum O que as pessoas Definem como inteligência Inteligência Elas não tem definição De inteligência Se você pega uma pessoa O que é alguém inteligente As pessoas não tem Uma boa definição Elas falam Inteligente é você não ser burro Elas pegam pela negativa Então você não sabe O que é ser inteligente Você sabe o que é ser burro Aí o que é ser burro Você pergunta Ser burro é não conseguir Fazer nada direito Então quer dizer Que ser inteligente É fazer tudo direito E o que é fazer direito Entendeu Então as pessoas Não sabem o que é fazer direito Elas sabem o que é fazer Segundo aquilo que eu espero Sim E aí é o ruim Aí é a merda Aí você vê Que a pessoa está viajando Mesmo em psicologia Você não tem definições boas Do que a inteligência A definição mais consensual De inteligência É a capacidade De resolver problemas De forma adequada E isso Em relação a resolver problemas Homens e mulheres São igualmente Bem sucedidos Podem resolver De formas um pouquinho Diferentes Mas a capacidade O tempo O efeito Da solução É o mesmo Não tem alteração E o ideal É que eles resolvam juntos Porque aí eles vão conseguir Resolver muito mais rápido Então resumindo Altair Mulheres e homens Têm sim Cérebros diferentes Essas diferenças Se dão Com mais ênfase Durante a puberdade Mas isso Não tem a menor importância Não Na prática Não tem Na prática Isso não tem a menor importância A capacidade de ambos Vai ser a mesma É possível Treinar E exercitar Eventuais Gaps De habilidades Ou Coisas do gênero Então essas diferenças Não tem Nenhuma importância prática Exato Não existem diferenças De inteligência Nem capacidade De solucionar problemas Naruhodo Ilustríssimo ouvinte E lembre-se Aqui no Naruhodo Quem faz a pauta É você Você discorda do que ouviu Tem alguma pergunta Quer compartilhar Alguma curiosidade Ou lançar algum desafio Escreva pra gente Podcast Podcast Arroba Narurohodo .com.br Repetindo Até o próximo Naruhodo Do morigato Tchau Tchau Naruhodo Este podcast É apresentado por B9.com.br Transcrição e Legendas Pedro Negri